Começa o dia, já foi a noite E outra vez estou sozinho nessa cama Peito sufocado, coração aguardo Outro dia se ouve, levo de saudade da mulher que amo Eita trem! Gente, estou passando aqui no canal rapidinho para fazer esse vídeo rápido para vocês É, eu estive pensando, o que vocês acham de uma parceria para uma live histórica, top? Uma parceria entre Zezé de Camargo e Eduardo Costa, o que vocês acham? Que parceria incrível! Eu acho fantástico, eu acho que seria uma explosão, um estouro em toda a grande mídia, a live bombaria O que vocês acham entre uma parceria top, parceria entre Zezé de Camargo e Eduardo Costa? O que vocês acham dessa parceria? Escreve aqui nos comentários para a gente ficar sabendo Quer saber a opinião de vocês aqui no canal, hein? Um beijo no coração de vocês Que Deus ilumine e abençoe todo mundo Abração do Luciano Richel Zezé de Camargo e Eduardo Costa Top! Eu acho fantástico Zezé de Camargo e Eduardo Costa Top! Tchau! 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 Tchau!